Diz aí galera, quem fala com vocês é o PJ Batera Gamer Galera, eu tô trazendo um vídeo aqui de PS Vita pra vocês jogando o Metal Gear Solid 3 É uma dica pra quem tem PS Vita aí galera Jogo maravilhoso do Metal Gear, pra mim um dos melhores Metal Gear Metal Gear 3, joguei muito no Play 2 E essa versão aqui galera, está em HD Baixei ela recentemente no PS Vita Vamos começar aqui um novo jogo Sempre com muito estilo Snake Esse começo é sensacional Vale Metal Gear, galera, mesmo na época do PS2 Sempre foi um exemplo de gráficos maravilhosos Deixa eu me lembrar aqui dos comandos Porque faz tempo, galera Agora sim, um verdadeiro Snake Kojima sempre com muito drama Até um cair de folhas Ele faz um charme Eita, o compadre, sei que ele vai passar aqui? Eita, o compadre Eita, o compadre Que é você acertar ali naquele enxame de abelhas ali E explantar esse soldado que fica na ponte Vamos ver se eu acerto aqui Opa, de primeira Ixi, mano, acho que eu acertei no canto errado, velho Ah, acertei no canto errado, velho O canto certo é ali, ó Por que que só corre um? Ah, script aí, ó, é macho Rapaz, eu vou te contar, viu, mano Descriptzinho aí, legal agora, velho Esse cara não vai sair daí Vou botar aí pra dormir, então Dá, não dá? Ó, depois que botou pra dormir Aí, slickestinho, velho Deixa ele dormindo aí Meu Deus, como é que sobe, Tiago? Ah, ó, Snake Ah, pai, tem esse Esse sabonete nesse teu bota Vamos dar dois passinhos escorregados Isso aqui é um aqui, não tá ajudando Tem que cantar aqui Se eu tivesse uma arma, galera, eu sei Ixi Me viu, me viu, mano Poxa vida Dá um ladrão Tá foa, tá foa, velho Tá foa, velho Acknowledged Sending reinforcements Major, eu tenho chegado na fábrica Onde a Globo está sendo colocada pra mim um dos melhores metal guias é mais difícil pra mim jogar aqui fazer um game play massa e gravar e comentar com vocês também comenta aí se você quer assistir o vídeo até o final se você quer série se quer que eu traga mais vídeos de metal guia 3 a gente traz aí beleza começa exatamente daqui de onde parou tem que entrar nessa base aí tá cheio de inimigo beleza galera até o próximo vídeo valeu